O primeiro reajuste de combustível do ano foi anunciado pela Petrobras. A partir de amanhã, o preço da gasolina vai aumentar, mas é nas distribuidoras. A dúvida é, como vai ficar o valor nos postos? Nossa equipe de reportagem passou em alguns bairros do Recife para conferir o valor nas bombas. Neste posto de combustíveis, no bairro da Madalena, o preço da gasolina é R$ 4,59. Na região central do Recife, no bairro da Boa Vista, encontramos pelo valor de R$ 4,79. Já no Pina, ela pode ser encontrada por R$ 4,89. Mas esses valores devem mudar a partir desta quarta-feira. A Petrobras anunciou que fará um reajuste de 7,4%. O preço médio de venda para as distribuidoras passará de R$ 3,08 para R$ 3,31 por litro. Um aumento de R$ 0,23. A Petrobras se baseia no aumento do combustível no mercado internacional, o bairro do petróleo e o dólar. Eles já vinham a defasagem, a gente já vinha acompanhando ao longo das semanas. A paridade do mercado internacional estava R$ 0,47 na gasolina e R$ 0,50 no diesel. Então, a gente já vinha com a expectativa de aumento. E aí, esse aumento foi real e a partir de amanhã, as distribuidoras vão receber das refinarias com preço mais alto e vão repassar para os postos com os preços mais altos. Muitos consumidores não estavam sabendo desse aumento e deram sorte de abastecer antes dela entrar em vigor. Tem que aguardar, né? Se vai repercutir diretamente ou não, se vai demorar. Por enquanto, ainda não se sabe quanto o preço da gasolina vai aumentar nas bombas. A única certeza mesmo é de que será mais um problema para o bolso do brasileiro. Este motoboy sabe bem disso. Bolso todos os dias. Vai pesar o bolso? Vai sim. Para quem tem um veículo a gás, a boa notícia é que o preço dele vai reduzir 14% a partir do dia 1º de fevereiro. O GNV vai ter uma diminuição da ordem de 14%. Porque a tarifa do GNV tem uma dinâmica diferente e ela é ajustada a cada três meses. Então, os últimos três meses foram meses de baixa e muita oferta do GNV. Consequentemente, agora nas bombas, o último trimestre teve um aumento. E esse agora teve uma baixa e a baixa é maior do que o aumento que teve do último trimestre. O GNV vai ter uma baixa e a baixa e a baixa é maior do que o aumento.